Fala aí galerinha, quem tá falando aqui é o Edu, e bem-vindos a mais um vídeo, e bom galera, dessa vez eu tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, e galera, eu vou trazer o vídeo de Robocop aqui, que, eu vou trazer a segunda parte, né, porque eu adorei, é só esperar aqui que eu sei, vamos lá pras fases. Quando o jogo entrar, galera, eu volto. Bem galera, vai começar aqui já, tá na Omnicorp, e, meu Deus, já entrou numa, num anúncio aqui, né, chato demais, que nem aparece. Que nem eu vou, vou na Omnicorp, né. Não, tô sem grana. Putz, olha isso que eu, olha de grana que eu tenho aqui, eu tenho muita, mais muita, mais muita grana podre. Aceitaram o desafio, quem será que vai? O dedo monta glilho. Agora, esse vídeo vai ser só essa fase, né, bem curtinho, porque, eu acabei, foi uma hora que eu acordei, e hoje é domingo, que eu vou gravar vlog com minhas costas lá, galera. E também gravar, e também gravar, vários vídeos de minecraft. Nossa, que buco, eu não fui, nem sequer eu cricarei na tela. Que podre que eu sou, mano. Carrega, vai, boy. Vai. Acho que eu sei qual missão que é essa, eu já tinha jogado antes. Acho que não era tão bom assim. É aqui. Ah, não. Eu já era um carro. Ih, essa aí. Pode, 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 pode. Ih. Ai. Batei um cara. Batei um boi já. Batei um assassinante. Volta, 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 volta. Recupera a vida. Batei um cara. Batei um cara logo. Tem esse aqui agora. Tinha uma ideia. Não adiantou nada. Não são aqui, porra. Tem mais um cara Espera Espera a vida Vai vida, vai vida Não posso morrer, vida Ih, tem que entrar Putz, grila Nossa senhora Não vai ter como Nossa, vida dezoito Vai de novo Fih No próximo episódio Eu vou treinar No treinamento Porque tem treinamento Nesse jogo É possível Última vez, galera É só Como eu disse Vai ser bem curtinho Custa é oito Mas só que eu não consigo Não, não, não Não quero isso aqui Vou na escada A missão tá difícil Se eles escreveram Qual que eu sei fazer Coreia Normalmente Eu não faço Novos vídeos Eu vou aceitar Meu horror Galera Desculpa Meu Deus Já começaram Já o tiroteio Aqui Não é ataque terrorista Não Não, pra começar Assim É boa Rap Putão Sai daqui Ô piranha É melhor passar pra cá Não é não Mas tem aquele lá Que nem bocó Daqui Dá pra ver o cara Ali, ó Ó Bem feito Para o Idiota O que ele tá jogando aqui Vocês cresceram O que ele tá jogando aqui É o Edu Ítalo, né Meu nome mudou agora É Edu Ítalo Aí tem mais um cara ali Nossa Eu fui muito Bocó Já sei Não adiantou nada Só um tiro Ah, morreu Tirar bem na No 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 Nossa Que Filha Da Mãe Olha Isso, mano Tá impossível Derrotar os Caras Agora Você vai Morrer Também Agora Você vai Morrer Também Ih, rapaz Ih, rapaz Fudeu Fudeu Tudo Vai, vai, vai Recupera Vai Boa Tem mais uma Ainda Mano Que Borbulhas De Pum É Agora o vídeo Que eu vou Por aqui Espero que Vocês tenham gostado Se vocês gostaram Daquela Voadora Joinha Tchau 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 O que é isso?